Fala aí galera, bomba na área, hoje com mais um vídeo de ARK, olha só galera aqui na nubice aqui ó, todo um pelado, todo bicho level baixo O que que tá acontecendo aqui galera, será que o servidor deu wipe, será que a galera da Mercosul levou ban Não, não, já vou explicar, não é nada disso galera, é o seguinte, esse aqui vai ser o primeiro vídeo aí de introdução do server novo aí que a gente tá jogando Que eu não vou dizer qual é o server agora, que futuramente eu vou estar colocando essa intro aqui em algum vídeo aí de raid ou algum vídeo mais interessante Então é só pra mostrar mesmo aqui o começo, a galera aqui tá mandando 1kg level 16, o proteus aqui pelado, level 26 1kg 20, peterinho 59 O maluco aqui acabou de começar o Dark pra tá level 5 O trupe aqui parece que já tinha jogado no server, tá 64 O filme aqui cagando E esse Quetzal aqui galera, o Quetzal lá é o 19 né Agora vocês perguntam, pô, começaram agora, como é que já tem um Quetzal né Então galera, a galerinha aqui é ligeira né, já raibou umas balizinhas, catou uns ovos e tal Já derrubou um Quetzal aí pra agilizar o farm Pegamos até uma cela aí também ó, deve estar aqui dentro dele não É, tá aqui ó É isso aí, a gente tá sem base, não tem ainda base pra mostrar né A gente tá com um barquinho, um bichinho aqui, um ali, pra não chamar atenção É, provavelmente a gente vai conseguir dominar esse server Porque, é que os caras que jogam aqui não Percebe-se que não tem muita manhas no PVP né A gente já deu uma olhada na base deles e tal Tá bem desprotegido, dá pra invadir bem, tranquilo Vai ter bastante raid aí, vai ter... Eu não sei se a galera vai ficar com esse server, tá O pessoal tá aqui mais pelo desafio de dominar outro servidor Não sei se eles vão ficar, se eles vão doar pra alguma tribo amiga, uma tribo aliada Ou se vão fazer um sorteio desse server, de repente Tem uma tribo BR que queira cuidar dele Mas é isso aí galera O vídeo vai ficando por aqui, é mais pra mostrar essa intro mesmo A galerinha aqui Se esforçando pra... Pra um novo começo aqui né Dominar mais um server Esse aqui vai ser o quarto server que... O Mercosur quer dominar E é isso aí, no momento é isso que eu tenho pra mostrar É... Fica ligado que daqui a pouquinho aí vai ter mais vídeos, mais raids Mais aventuras aqui no Ark É isso aí, até daqui a pouco então galera Falou! E aí galera, bomba na área novamente Aqui ó, tô gravando hoje mais um vídeo de Ark Mostrando aí a localização da base Que a gente escolheu pra... Pra começar aqui no server Esse local aqui é já bem conhecido da galera que joga Ark né Aquela pedra que fica... Vem no... Vem no pântano aqui né É um lugar bom de fazer base tá Ele é bem protegido ó Ele é... Ele é cercado de... De altura né Em lugar alto A gente vai cercar ele todo com... Com muro Colocar aqui um berremote Aí dificulta bastante o acesso aí de quem for vir atacar Aí subindo aqui a gente vai colocar torres, plantas, turrets né Então a base ainda tá bem no começo né A gente só escolheu o lugar mesmo A gente... Cercou... Tá começando a cercar aliás né Colocar umas fence aqui ó O modelo de base que a gente teve aqui foi essa... Essa casinha aí Um galpãozão mesmo de pedra Igual é a base lá do 35 É porque é uma base que... Contrário da pirâmide Ou de qualquer outro tipo de base Muito agressiva né Que demonstra que é uma tribo PVP Ela... Parece ser uma tribo PVE né Fica um formato de casinha Um negócio mais discreto Aqui dentro o pessoal ainda nem mexeu muito Ó tá A gente fez isso aqui ontem mesmo Tem uns bichinhos Tem... Nossa... Mas Smith, o Fabricator Pessoal aqui ainda não tem muito level São poucos que tem um level um pouquinho mais alto Pra... Poder tá craftando as... As coisas mais... High end do game né High end Pessoal tomando um aquilo Acabaram de matar nosso único aquilo A gente tá tomando outro aqui ó E é isso aí galera Só mais... Mostrando mais essa progressão aqui Da gente no server né A escolha do... Do local da base A gente escolheu aqui porque... Esse server tem muita base mesmo Daí... Todos os lugares bons Já foram tomados né Esse aqui foi o único legal Que a gente achou Pra começar a base A princípio não temos nada... De grande ainda né Tem tudo no começo A gente tem aqui um Kretsch Um Trike Um... O pessoal foi formar aí Tendo um Rex também E agora é isso aí galera Vamos ver o que que vai dar Vamos ver se a gente vai conseguir Crescer nesse server Continuar com os projetos aqui Tamar mais bicho Far mais explosivo Fazer as defesa da base E eu vou estar gravando Esses vídeos aqui em sequência né Depois colocar... Juntar eles tudo num vídeo só Ou em várias partes Enfim... É só mostrar a progressão mesmo Como é que a gente tá indo nesse server aqui Valeu então Ficamos por aí Até o próximo vídeo Valeu Como é que a gente tá fazendo e tal E adivinha só A gente foi raidado no mesmo dia Perdemos tudo Sobrou só o barco aqui ó Estou pilotando o barco Tem que fugir aqui pro fundo do mar Tomara que ninguém ache aqui né Aí... A gente tava na paz né Fazendo a base Agora a galera aí tá revoltada E vai começar a guerra Vai começar raidado As bases aqui do jeito que der Hoje mesmo a gente já vai dar um preju nos caras aí Então... É... Fica por aqui né Só pra mostrar mesmo A situação que... Que a gente se encontra Primeiro raid aqui no server A gente não perdeu grandes coisas né Mas... Eles já declararam a guerra Então... Vai acontecer guerra Então daqui a pouquinho eu... Eu volto aí com... A gente atacando os gringos aí Valeu... Falou... E aí galera Olha eu de volta aqui Tô na ilha dos herbívoros A galera tá fazendo a primeira vingança aqui ó Contra os caras que raidaram a gente Eles tão matando um Quetzal galera Olha aí ó... Tá aqui ó... Uma lagada ó... O server aqui é bem lagado tá... Vamos ali ver... Consegui chegar aqui a nado Tô sem arma Vamos ver se... Eles vão conseguir Deixa pra mim na... Max... Max... Pega aí... Tio... 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 Bate na cabeça mano... Bate na cabeça... Tira mais dança... Não... Ele sai... Ele sai... Não... Ele sai daqui... Ele tá... Ele tá... Ele tá imprensado... Alguém tem uma arma a mais aí... Vai no soco... Vai no soco galera... Vai no soco... Vai no soco... Lá... Tem um drone quinhentos e dois... Tem um drone no soco... Puts... Tô vendo a cara de agente... Aí... Passou de pinteiro... Vai rodando a gente ó... Já vi rodando... Sai daí tio... Não quebra a árvore perto não... Ninguém veio pra ilha... Aí... Acertou... Beleza... Não... É Mega Neuro... Quem é que tá aqui? Tá só virando... Não, não... Rodou sim... Tá... Tá rodando... Tá rodando a gente aqui na... Na... Vocês tão bem na ilha mesmo? Não... Não... Tem que ver quem é que matou aí ó... Cadê o outro jogo aí? Não mostrou o nome... O cara tá de águia aqui voando cara... Bem pertinho de mim... Tá no tempo... Não... Não tá quase... Primeira vingança aí... Tem que ver flores... Matou? É... Matou triboflorios aí... O cara da... Nossa pinteiro 167... Pelo amor de deus... Me matou... Me matou... Não empurra o plástico pra lá po... Eu tenho flash aqui tá... Se alguém precisar... Mas vai... Continua matando... Caramba... Meu Deus... Minha caramba tá pra quebrar... Ó pinteiro... Pinteiro... Essa tribo aí que tá atacando vocês... Todas... Todas? É... Ah então vou invadir uma base aqui... Pinteiro... Pinteiro lá atrás não... Não é? É seu voz? É seu voz... Pinteiro tá rondando aí... Pinteiro e águia tá rondando... Agora eu acho... Tá nem sangrando o bicho aí... Tá sangrando? Tá bem cara... Tá sangrando... Tá na picaretada... Não 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 não... Não 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 não... Pelo outro lado mano... Vai tirar ele aí... Pulo outro lado... Empurra ele lá pro lado dos copos lá... No caso de até atirar em cima eu vou arrombar... Tem um cara me atirando aqui... De cima do... Do morro... Vou subir nesse morro... Deve ser o cara da águia... Eu acho que ele... Na verdade eu acho que ele tava atirando na pessoa que... Coisou aqui... Matou o peanut também... Eu já vou aí achar uma... Uma falha nessa base da conta... O cara vai me girar aqui de pinteiro... Vai girar na água... Vem gira aqui vem... Puta merda... A Iger tá aqui do meu lado cara... Gira aqui vem... Gira... Gira aqui isso merda... Eles nem vem cara... Eles são muito idiotas... O cara nem me viu... Tira ele de lá... 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 Tira pra botar a cabeça pra fora... Dá uma caretada troco... Vai... Tira ele daí... Tira... Não... Entra pro baixo dele... Entra pro baixo... Entra pro baixo... Tira ele... Isso aí... Isso aí... Da agora... Vem... Vem... Achei uma boss aqui com... Quatro Smith... Um Fabrication... Uma geladeira... O bicho tá voltando aí... Aí na cabeça galera... Na cabeça... Na cabeça... Vai parar... Ah mano... O meu corebo... Vai quebrar... Tem flash aqui tá... Tá quase... Tá pegando... Tá pegando... Tá pegando... Tá pegando... Tá pegando... Laguta porra... Tá pegando... Achei... Ai meu corebo que deu... Para Prope... Para Prope... Para Prope... Para não... Vai que eu um big fake... Tá pegando... Pintero... Eu sei... Tô porrada do Pintero... Pintero... Desmaiou Pintero... Desmaiou Pintero... Vai... Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Tô do lado do outro lado... Onde tá outro lado? Fui tu... Eu morri... O cara da águia, ele ta ali em cima tentando me atirar O cara do Tribunal Flores vai me matar, vai me matar Foi por aqui ó Mas de onde? Em cima de onde? Cai na água Mas que cara burro, ele sabe atirar Você ta me vendo mesmo? Claro, eu to aqui O cara de 40 minutos ai É, se a mulher morreu Ptero deles, eu te vejo nada É de águia O voo é sniper dele Ele ta em cima cara com a águia pô Ele vai estar melhor Eu vou subir ai Vai ficar na águia ali, no riozinho Que isso? Ta com estilingue ai? Deixa o cara aqui velho Pô vai na picareta também tipo, não tem jeito mano Não, mas empurra o bicho pro lado dos quatro cara, não empurra pra rua É, então bate nessa asa aqui ó, desse lado ó Não pare de bater, vai bate bate Tem quanto? Tem quanto de mili outro cara? É soco, é fio Tem pouco Tipo, 10 mili? 200? Eu tenho... Não, eu tenho só, tem só Tem, tem 190, dai 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 dai, dessa picareta tem Ele ta sangrando Vai trazer não vai, tem que bater ai Vai ir Ta lagado, ele ta lagado velho, ta lagado? Não, pera ai cara, eu to errando a flecha, eu fudeu Ai mano, puta que pariu Ai, eu dei dois socos nele, o bicho ta quase caindo, ta de automática ali Ta morrendo, vai morrer esse lad Na bala Vou back Tô lag, mano, para de soltar Lag pra caralho mano Nossa, eu nasci na ilha das pedras, meu deus Que bosta É perto, pô É zone 2, é zone 2 Sou de zone 3, quer dizer, perdão É, não é tão perto, mano Que eu vim dai, daí e pezão e peguei Os caras fizeram assim, não ganham Os caras fizeram uma fundação gigante de metal aqui, mano A gente faz um negócio gigante de metal aqui e não faz uma base decente Tá quase velho, tá quase Mas tem o principal, eles não deixam ninguém crescer Vamo aterrorizar ele Vamo aterrorizar ele, com o vencedor aí Se não ele pegar é luta Se não ele pegar é luta Vai atirar uma onda O cara já deve ter avisado que você tem ele Ah, isso aqui é, tinha muito tempo Pra nascer eu vou atualizar a bloca de vídeo aqui essa barata Vai morrer agora O cara da bala foi na minha frente, atirou e errou, tira Tem, tem, o cara também deu duas porrada dele Mas é difícil, né É, desmaiei, desmaiei, pega a picareta Desmaiei o que? Desmaiei Eu, desmaiei, pega a picareta que tá comigo Ah, não se fome, sei, cara Não me pergunta aqui, pega a picareta e mexe pra cá Já tô dando picaretada aqui Vai embaixo como eu tava ali, tipo Aí ele vai pra frente, vai pra trás Olha que tá o Gredag Tô, tô levantando, dropa de volta Vai, não, 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 cara Tô tá empurrando ele pra rua, cara Me perdi dele Eu dei, eu dei a volta e subiu também Aí, eu tava naquela base ali, ó Peça de pedra? Tem flecha aqui, tá? Coisarado, hein Tá olhando esse tipo Nossa, você não conseguiu matar esse bicho ainda Ah, maté ele é doido Mas ele tá muito fudido Oi, volta tudo aqui, tudo aberto, cara Dá, dá uma picareta e truplo Não tem nada, mano Foca no bicho, foca no bicho Pega aqui, bomba, tá comigo Alguém tem uma comida, alguma coisa aí, mano Eu tenho só a Steam Bell Só a Steam Bell e a Nacobel, eu tenho Ah, aqui ó, tá saindo Tem cinco almoversos Vai, tá noite Agora dá pra aproveitar Pô, garoto, garoto, fabricate, um tiradeiro Meu Deus, tu é mesmo? Tô da Lorde, né? Muito fácil matar os bichos da Lorde, um jô, tô tudo pra fora Depois que fizer isso, todo mundo se mata O cara da águia tá indo aí pra ele Agora é tarde, eu acho, jô É, matei Matou? Matei Sala 52 Muito gunpowder, bala Dropa, 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 dropa tudo Pega a bala, dropa tudo Mas não tem rifle, dropa tudo 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 Dropa o no galo Dropa tudo Eu morri, mano, tá no meu corpo, não sei se ele vai ver. Não tem nada, pessoal, o Quetzal morreu, era o de menos que tinha dentro. Bora na água. Então, galera, é isso aí, ó. Eu e a Mario, a gente já matou um Rex 116 cristal tomando. Acabamos de matar aqui, eu dei o último hit no Quetzal dele, 199, eu acho, né? Nem vi direito. E agora começam os ataques aí, a gente vai se vingar. Fiquei lá pro lado errado. Uma Sela de Sarco Mastercraft. Pronto. Pega a Sela, pega a Sela. Ei, me deram uma flechada. Oh, os cara tão aqui na outra base deles, do buraco. Acho que foi eu, pega a Sela. Pega a Sela, foi eu, acho. Pagou isso, não? Pagou muito, mano. Pega a Sela aí, meu, tô despedado. Os cara tão na outra base deles. Pega lá que eu tô despedado. Eles tão onde é do Trupple, mano, tem muita coisa lá pra gente. Não, não, não é de onde é do Trupple, eles tão na outra. É onde é do Trupple, velho. Não, não. Onde é a sua? Eles tão aqui. Tá, é que tem 2... A gente tem 3 bases, é a Lost, mano. Eles tão em tudo. É, vamos lá na... Onde é que eu guardo essas 21 balas de Rocket aqui? Tem uma 12. Onde é que tu tá, ô, bomba? Vem cá, eu vou te afilhar. Tem um armário que eu fiz aqui, ó. Faz o armário. Passa a caixão da pedra aqui, em cima do morro aqui, pô. Então, vem pra cá. Ó, pedra. Passa a caixão da caixão. Gabinho, Gabinho, tira o microfone da garganta. Ó, tem 17, a granada. Ô, vamos fazer um negócio pra derrubar o cara de águia. Faz aquele bola pra derrubar o cara de águia e o cara vai vir aqui. Não dá, não dá. Só dá pra piteira. Deixa ele parar, eu mato na Rocket. O cara tá aí? O cara vai vir aqui, porque a gente matou o piqueiro, pô. Mano, cadê vocês, velho? Tá onde, bomba? Olha essas balas de Rocket pra gente invadir uma base deles, ó, gente. Pro lado que tu tava vindo. Eu tô pelado aqui, atravessando a água. É, tu foi morto. Bomba, onde tu tá? Eu tô indo aí contigo. Não, eu tô na cachoeira, eu tô voltando aí na água. Eu tô na cachoeira também. Caralho, o Stark tá cheio de luz. Tá, eu tô na frente da base da Banff aqui. Vamos fazer uma cama pra Lodge. Cadê o Baon? O lance é se encontrar na cachoeira, pra não perder esse loot aí. Beleza. Vai indo na cachoeira, troca, pra esse armário aí. Eu vou ter que subir. Ah, eu já instalei o armário aqui na cama, se quiser. Na cama? Nossa, os gigantes comeram tudo, os bichos dentro do bicho. Na cama que o... aqui em cima do morro aqui. E aí, Aline? Vem me pegar aqui embaixo. Eu tô aqui na frente da... Tu tá embaixo da cachoeira, ô, Bomba? Não, Marcelo. Eu tô na frente da base aqui, que tinha um loot do Petson. Tá, eu tô indo aí. Aline, o que ele tá falando? Que moleque do caralho. Aline? Ela mutou pra conversar com o cara. Comeram todos os broncos. Não, ela não tá mutada. Ô, Proteus entra nessa base, pode ter muito loot, mano. Se vocês quiserem narcótico, cara, os... Bancada de química tão tudo cheio de narcótico. Ah, isso é isso. Que bombo, já chegou, já chegou. Ô, eles têm um... Eles têm um cats ou alguma coisa que é toda fechada. Eu não tô entendendo o que que é isso na lateral. Ó, o bombo armado já, mano. Que isso? Deus. Quem entrou na base deles, que é aquela base lá do... Como se diz? Aqui perto do bomba? Eles estão com... Eles têm um... O que é aquele bicho na lateral, tudo cheio de... De... De pressão? Deve ser a anta, não é? Faz aquela pressão em volta. Mas eles colocaram tudo em volta, mano. Os bermudis? É, eles colocaram em... Gateway, né? É, passei a ampa. Nossa, vai morrer outro que é do pessoal da Buffy. Eu mato aqui. Aqui tem um armário aqui ó. Mata, 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 mata. Deixa eu tirar. Eu achei um monte de flecha narcótica aí. Se alguém tiver crossbow. Ô bomba. Mete rocket launch no giganto da Buffy pra entrar em raid. É o que eu pensei, mas vocês mandaram guardar aqui. Não, pega um pouco, pega um pouco, pega um set. Mete, mete rocket launch e vai comer todos os gigantos deles, cara. Que tá tudo junto. Tem um gigante vermelho sangrando pra tirar nele. É capaz de matar ainda. Onde tá o bomba? Vamos ali ajudar o bomba. O que que tá rolando aí? Tá rolando treta, velho. Vem, 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 vem. Eu tô vendo um monte de nomes de no meio do mato aqui ó. Levamos umas 2 balas então. Isso, isso, levamos umas 2 balas e mete. Não, mete 5 balas. Cara, esse jogo, esse servidor tá muito lagado, velho. Esses 5 rollback é cada... Tá, o cara, eu vi, eu vi. Faltava ver o muxarque ali, o cara ali. O cara falou o que ali na loja ali. Vamo lá então, vamo lá. Ô, ô Max, segue nós, nós vamos pra outra base, tem um monte de loot ali. Aonde? Que lag. Tão com o flag ou tão pelado aí? Tão, daquele jeito. Ô, já pegamos 20 rocket launch e... Granada tudo, pô, tá aí moscando aí, vou quitar, velho. Aonde? Aonde? Me fiz o que? Me fiz o que? Ah, não, não. Vou sair, vou sair, mano. Tá, apareceu o que aí, truque? Tô atrás de vai. Vamo lá, truque. Vamo lá, truque. Tá bom, vamo, vem, vem. Gol, gol, gol. Por aí, acho que vai cair. Ô, volts. Ô, tá dando o bombback pra vocês? Só pra saber. Tá, 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 ó. Tá, 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 ó. É onde que é a nossa base que vocês raidaram de cima da pedra? Tão se matando pra matar um anquilo, cara. Olha que eles tão... Tão... Tem que ir pra lá, daí. Eu tô à direita. Vamo lá ajudar eles, vamo lá ajudar eles. Eu tô atirando o giganto aqui, ó. O giganto vai morrer deles, cara. Se não vai morrar com ti, não. O giganto mata ele. Tá muito sangrando ele. Tão atirando aqui, ó. Deixa eu morrer. Eu vou lutear aqui o... A corada aqui dele. Ó, eles tão abrindo o portão aqui, ó. Os outros gigantos. Tem quase algum... Cadê, cadê essa bomba? Vem bomba, vem bomba. Aqui ele tá ali, bugatão. Que bomba? Eu tô à base do trupe, eu tô à base do trupe. Eu tô à base do trupe, eu tô à base do trupe. Eu tô chegando. Tem alguém em cima ou...? Não, não tem. Tá solto. Vem, vem, vem. Cadê? Quem tá com a ropita? Chegando, caralho. Calma, mano. Separa... Separa por cinco aí, ó. Esse cara não vai nem ver que o cara tá atirando a ropita, né, gigante. Se der um, ele morre, cara. Olha o piteiro lá. Cara, tá travando muito, velho. Tá horrível. Cadê o bomba? Tem um cara aqui tentando estourar o vault deles. É... Essas dois gigantes aqui atrás? Vi, tem um cara de piteiro aqui. Tem um cara de piteiro. Cuidado, bomba. Tem um cara de piteiro aí. Não, eles não estavam pegando a gente. Acabou o flash. Cadê? Tá, é dentro da base, né? Cadê? Vem, vem, vem. É dentro da base, né? Não, não. Para, cara. O cara tá dando tiro aí. Vem quieto. Vem quieto. Cara, não tô vendo vocês, bicho. Não, não, não. Joga, tá vindo quietos aí de guerra. Não, não, não. Pega tudo, pega tudo. Que que é isso? Cuidado, 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 bomba. O cara tá atirando aí, ó. O cara atrás de piteiro aqui, ó. Pega tudo aí no chão, bolas. Aonde tá o loot, cara? Quero aí, cara. Meu Deus, cadê o bomba? Cara, cadê vocês, velho? Na praia? Fala alguma coisa. Caraca. Cara, a gente tá na porta. Aonde tu tava? Marcos, vem cá, Marcos. Eu tô vendo o Dark Missão aqui. Ali, eles aqui, aqui, aqui. Vem cá, aqui, na frente do Giganto, aqui, ó. Fala lá, o Giganto com a cabeça pra fora, cara. Só uma honrada na cabeça. Aqui, ó. Portão, no muro. Pronto. Isso, vai lá, Marcos. Tá lá na cabeça dele, que era. Tá vindo aqui? Bem bom. Isso, cuidado. Cuidado, cuidado. Chamaram o Giganto. Chamaram o Giganto. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Ó o piteiro, piteiro. Manda, manda. Chamaram o Giganto. Não, não carrega a bazuca, velho. Não, tira. É o lag, é o lag. Não, não, não. Nem adianta tirar aquele chamar o Giganto. Tem um monte de caixa de guerra lá. Pedro, o Lorde tem? Volta, volta, volta. O Lorde está o seguinte. Eu falei pra ele que a gente ia ajudar e que a gente não tinha... Explode o Quetzal dele, está sangrando, vai morrer. Não, não tem... Ouve, ouve o que ele não tem pra dizer. É, eu falei pra ele que a gente tinha experiência em PvP, que a gente tinha muito player e que a gente podia ser o soldado dele, que a gente podia ajudar e pra gente conversar sobre uma aliança ou um merge. Aí ele falou que se a gente quer ajudar pra gente atacar a Banff. E aí eu continuei conversando com ele e daí ele falou, é... O Quetzal dele morreu. Nesse momento parece que vocês estão atacando a gente também. O Quetzal se morreu. Aí eu falei, não, a gente não está. A gente está tentando te defender. Aí ele não respondeu mais. O que vocês fizeram? Fala que a gente roubou 50 C4. Fala assim, eles perderam o Quetzal. Manda assim, tem um Quetzal, tem um Quetzal. Tem um Quetzal. E dentro desse Quetzal dos cara, da Buffy. Como nós vamos ver, tinha um ult. 50 C4 e... 30 bazookas disso. E aí por isso que a gente estava se matando freneticamente pra pegar esse loot, pra tentar raidar eles lá. É que a gente estava tentando pegar o loot dele. Vou matar um Giganto. Tira então. O tiro pega através do berremute. Não. Daqui lá não bateu a nem o fuleiro. O cara está saindo com o Giganto pelo portão ali. Ali, ali, ali. Daqui não mata aqui, vai vim. Olha o cara ali. Esse que está ferido. Ô bomba, aqui no primeiro lugar onde tu pegou a fleque... Ele vai vim aqui, ele vai vim em cima de nós. A gente matou o Quetzal deles. Tem um cara tentando estourar os vault aqui. A gente matou o Quetzal deles. Não, ninguém matou. A gente estava tentando pegar simplesmente o loot. O loot do Quetzal que era inimigo. A gente estava na frente da friganta dele. Estava na frente da friganta dele. A gente estava tentando pegar o loot. Olha que a gente estava pegando o loot. Que giganto dele vai morrer, gente. Cadê o bomba? Entrou, ele entrou. Ele entrou de novo. Meu Deus, é dois passos pra frente e três pra trás. É que lagamundo de foda não. Cara, eu não tenho problema de lag. Ô bomba, então me dá essa rocket aí que eu vou dar na cara aí. Não, Deus não. Dá aqui pra mim. Não, não. Os carnage não. Já, já gastei os tiros aqui, eu já meti. Tudo, tudo. Ó, atirou onde? Atirou em quê? No giganto aqui do outro lado. O caravinha giganto aqui. Ó o gigante me viu. Mas tá rolando guerra ali, né? Parece que sim, os caras tão defendendo, pô. Os caras tão tipo, ó, estão se trolando lá, velho, ó. Tinha dois Ketsu de guerra lá, tem gigante batendo em giganto. Soltaram os X, ó. O cara me matou com esse cara. O bagulho tá mal aqui. Olha lá, a bazucada, a bazucada. Olha. Dale, dale nesse DVD. Tô do lado do Volts aqui. Vai, 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 vai. Ô, missão, vamos entrar lá, vamos entrar lá. Vai, ganhei um monte de level, cara. Olha que beleza. Como assim? Vem, 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 vem. Não, não, acho que os caras deu... Tavam do Neo dos Rex e tiraram o Rex e tão matando todos os Rex. Vem Dark, vem Dark. Vai lá, vai lá. Vão entrar? Vem, cara. Ai, caiu o jogo, velho. Caiu o servidor. Não, não, tô no jogo, caiu. Caiu o truco. Morreu o Ketsu deles, morreu o Ketsu deles. É, 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 é. Tá, afinal aí, cara. Afinal aí, quem é que tem lá dentro lá que eu não sei, velho. Olha aí. Cara, não sei, só sei que a gente tá matando, tá tentando matar. Eu tenho nada, eu tenho nada. Pega o resto das balas ou as bombas? Você que morreu, mas um Ketsu da Buc. Morreu aqui um piteiro, ó. Matamos. Olha o Ketsu aqui, o Ketsu sobrevando. O Ketsu lá dentro tá tudo agressivo, velho. Não dá pra entrar, não. Ó, aquele primeiro galpão tem um cara lá estourando o vault, cara. Ele tá com bastante C4. Ele tá estourando dois vault. Ele tá sozinho. E sem fleck. Vamos pegar ele, então. Qual galpão, qual galpão? Aquele onde o bomba conseguiu a fleck dele, que ele pegou. Olha a bomba, cara. É, eu consegui aqui onde o qual tá comendo aqui, mano. Não, não foi naquele lá. Foi no meio, tipo, na base do meio, sabe? É o cara de pequeno aqui, corre, 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 corre. Vamos, vamos lá, vamos lá se juntar lá naquele lá, então. Os caras não tem player, cara. Eles estão com gigantes sozinhos, cara. Eles colocam no neutro e deixa a tua cara. Esquece, mas... Sai daí, Fecci, o cara tá aí, o cara tá aí, Fecci. Eu já vou ter que sair aqui. Vamos lá ver se vocês conseguem. Sai daí, Fecci. Ele não vai me ver o jogo da pedra. Vamos lá, missão. Tô aqui, Fy. Tô aqui, noido. Tá, tô chegando aí contigo. Aonde é que essa bomba é lá? Aonde é que essa base bomba? Aonde é que essa base... É a outra base que eles estão atacando. Nós passemos ali por diante, tá água ali? É uma toda estourada ali. Ele tá estourando dois volts do lado de fora. É na pedra, que é a nossa base lá no gelo, pô. Passa essa, então? Passa essa? Passa essa? É, passa essa aqui, tá na... Tá estourando a guerra? Mais pra frente? Não, a hora que tá, esquece de guerra. Eles estão sobrevando. Tá, mas ali dentro. É lá dentro vocês querem entrar? Não, fica. Chega, vai onde que tu pode chegar ali. Não, eu quero saber o vault, cara. O par do vault. Não, é do lado de fora, bomba. Do lado de fora. Tem dois vaults ali fora. Tá dando no callback, mano. Tá louco, cara. O cara do céu rex, puta ali, ó. Eu logo dou um passo, trava, e eu cai. É, velho. Olha isso. Passa essa de player. Dois copos do lado de fora? É, tipo, na frente, assim. Se eu estiver olhando pra água, é pra direita ali. Direita ali. Tá, cara, mas tem uma coisa. Onde é que é esse bagulho aí, cara? É antes da guerra ou depois da guerra? É no... Não se liga, mas são três bases, cara. São três bases. Ó, tá aqui onde tá o Max, o Max. É lá embaixo. É de trupe, é na frente aí, ó. Vamos lá. Ó, Zeus. Zeus e o Max. É ali embaixo, ó. Tão vendo dois vaults aqui embaixo? Ah, tô vendo estouro, tô vendo estouro. Tá ali embaixo ali, ó. Viu estouro. Fazer um porreio. Tô chegando, tô chegando. Ó, o efeito tá aqui, já. Matou aí um rex aqui. O cara... É, o cara tava aqui, ó. Ele me matou. Nossa, quanto narcótico, velho. Tem muito narcótico. O cara me matou aqui com... Nossa, só tem narcótico. Ó, cheguei pro efeito aqui, ó. É aí, lá embaixo, aí. Lá embaixo esse cara tava. É, o cara tava aqui. Agora ele vazou. Nossa. É um rex ali, né? O cara não deixa nem a gente brincar. Preciso ir pra brincar. Olha quanta coisa tem. Tá aqui, tá aqui. Estourou. Eu vi um piteiro embaixo, hein. Estourou a coisa. Eu acho que os caras tão se defendendo, velho. É, eu vou ter que ser... Tem uma correria ali. Falou pra vocês, hein. Nossa. Falou, falou. Cara, esse rex vem me seguindo lá de baixo. User disconnected from your channel. Ó, tem um cara aqui, ó. De piteiro. Tem, eu tô falando. Ó, trupe, eu encosta comigo aqui. Não, 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 bomba. Não, 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 bomba. Deixa ele te pegar a graça e você joga ele. Cadê? Nossa, é muito o rex, ó. Muito, muito, muito. Nossa. Tá me seguindo desde lá de baixo. É porque você atirou. De quem é o rex? Eles? Como que... Não, é do Lord's. Não, 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 não. O Kessel, aquele Kessel de guerra do Lord's que parou em cima e não levou tiro de planta, pô. Eles estão te defendendo, já, por exemplo. Tudo com pin code aqui, caraca. Cara, nem passa carne, mano. Que pobreza. Olha o tanto de carne que eu peguei aqui. Passada? Aham. Pô, a trupe, ó. Ó, dá um pouco aí, mano. Dá um velho para os pobres. Aqui não tem os cofres que eu estava estourando. Mas muito mesmo, cara. Não, 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 não. Ele entrou, gente. Ele entrou, gente. Tor, 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 bom, 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 bom. Ó, o cofre com 24 mil, cara. Giganoto, 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 giganoto. Eles estão matando o giganoto. Estão matando o giganoto do... O cara caiu aqui. Caiu, caiu aonde, bomba? Caiu aonde, tem um mili. Giganoto, giganoto, corre. Nossa, vai morrer o giganoto. Caiu? Vai, 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 vai. Não, 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 atira, não atira. Calma, recarrega aí. Ó, flash, ó, flash. Vai meter a cara. Eles vão precisar fazer alguma coisa para mostrar que nós estamos do lado deles. Quebrando as caminhas aqui. Vem com aquele citero voando aqui. Aonde está as carnes, ô, trupe? Onde está as carnes, ô. Ih, tem um cara da Buffy aqui. Cara da Buffy. Querendo me... Morreu, giganoto. Morreu, giganoto. Conta esse cara da bomba. Eu vi um cara em bomba embaixo. Sim, eu estou fazendo um dele aqui. Morreu lá, ô, tô. Não dá para subir, né? Tem a Buffy aqui. Pô, tinha uma porra de hacks em cima do giganoto. O cara aqui é da Buffy. Pega, pega. Mata, mata, velho. Mata. Que matou. Caiu lá embaixo. Os caras estão tirando rocket no... Tem alguma coisa me batendo. Ó, o cara do pideiro aqui, aqui, aqui. Vem, 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 vem. Bomba, bomba, bomba. Cadê você? Onde está a carne? Me matou o cara level 3, velho. Bomba, bomba. Tem um pouco aí comigo. Volta, bomba, volta, bomba. Tem um loot aqui. Ele está atrás do loot. Aqui, aqui, direita, 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 direita. Levantou o voo. É direita. Direita, faz a curva aí, ó. Aqui, ó. Estava aqui, ó. Está aqui em cima. É em cima aí, ó. É de pideiro. Mexe bala. Queima ele. Nossa, muito raid. O cara vai fugir. Ele pretende ir raiding. Nossa, velho, muita flint. Lagou, lagou. O cara do cat você vai fugir. Os rex indo atrás. E eu vou entrar pra dentro. Ó, tem armário, tio. Eu peguei um armário. Mano, eu peguei 100 C4 aqui. Eu caí de junho. Puta que pariu, moleque. Guarda, guarda, guarda. Aqui, aqui, o Peter está indo pra lava, mano. O Peter está morrendo. Vai, vai, vai. Pegou 100 C4? 100 C4. Guarda, guarda, guarda. Guarda, guarda. É ouro. Vai, 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 vai. Pô, pega essa 100 C4 e dá pra log. É tetra. É tetra. É, vocês precisam... Não dá nada. Vai, desceu, desceu, desceu. Desceu, desceu. Dá 50. Tem 50. Conseguimos 50. Tá, tá. Tô batendo nele aqui, ó. Vai, bate, bate. Vai, dá porrada. Aonde? Ele bugou. Ele bugou. Embaixo aqui dos ult. Matou, matou o Link. Mas é foda, o Link. Matou o inteiro. 54 selva. Salia, salia, salia. Puta que pôr. Eu vou dar aê, glória de Deus. Tem um cara que eu... Cadê o cara? Eu pei, eu pei, porra. Galera. O cara que é atrás das costas, as costas, sai, 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 tropeu, 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 sai, tropeu. Granada. Ué, por que que nós pode... Ué, ele correu, é bugou. Nossa. Deixa, deixa, eu tenho mais mili. Sai, 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 eu tenho mais mili. Sai, 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 eu tenho mili, caramba. Voltos, tá ali, eu não tô conseguindo subir na margem. Tá, ele bateu em mim. Vai, aprende, aprende. Bugou, vai, vai, vai. Ah, me desmaiou, tropeu. Eu tô longe daí, meu filho, não tô nem aí. É onde essa filha tá aí, amor? Oi, Voltos. Ah, já passou, né? Vem na base do tropeu, onde é... Onde seria a base do tropeu no 498. Eu, 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 eu. Fala pra esse cara que os gigantos deles... Tá aí, tá na merda. Tô indo pro obelisco vermelho escoltado por uma águia. Só. O, o, o... Joga a granada e explode todo mundo. Tô em giganto totalmente estando. Joguei, cara. Olha o demônio pra explode a granada. É, tem que segurar 5 segundos. Foi, foi, foi. Pode falar no chat, ó. Ou eu preciso falar na Steam. Fala na Steam. Não, não, não. Segura, segura, segura a granada e atira. Tô aqui da granada que eu vou estourar aí. Não, 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 não. Tô escondidinho aqui com o C4. Ah, mano. Nem me saia. Pô, vocês não pegaram o controle de C4? Vamos colocar esse C4 no giganoto, estourar um giganoto? Vai, 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 vai. Não, é da Lorde, o cara é da Lorde, cara. É da Lorde, não é da Lorde. É, é. Para de atirar C4, é granada, pô. O que que ele falou? O que que ele falou no chat aí da banca? Eu tô lendo. Nossa, até pra um pá demora, eu vi essa... Para, 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 que eu vou derrubar ele. Pega, Max, pega, pega aqui, pega o hit do cara. Derrubou, derrubou, derrubou. O que? Desmaiou o cara? Ele tá preso, ele tá preso. Tem narcótico aqui, tem narcótico aqui. Ele tá preso, aonde? Tem narcótico aqui, tem narcótico aqui. Você tá falando que banca é Brazilian Sympathizer? Aonde, aonde, cara? Ele tá preso, onde? Perda a águia. Ah, os caras tão lendo tudo errado. Eles tão achando que... Foi errado. Eles tão falando, eles tão raiando o servidor inteiro. É... Tem cinco rex ali fora. Eles foram pela mata agora. Ele te deu um tiro, Max. Nem pegou. Mas ele não tava armado. O bomba, se você aperta o shift, dá porrada com... 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 com o kick. Com a 12. Fight me, bruh. Fight me. Ah, perdi. Fight me. O, 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 proteus. Eu tô atrás de cica. Cadê a base raidada? É pra lá, né? Cara, tem muita coisa aqui, velho. Meu deus, não vou dar uma nem para conseguir roubar, cara. Tem essa coisa. E onde? Tem uma base raidada aqui. o cara tão quebrando nossa cama eu acho esse cara da águia aí eu continuo tamando ele aqui põe narcótico e tu acha que o narcótico lucro dele até deschega mano tem um cast de guerra ainda eu mata-plato aonde aqui onde eu to? fudeu fudeu eu to largado imagina o cara vai salvar de certo passou uma cal aí me salve essa cara aí entrou aí é dentro do galpão pô deus não 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 toma mais zumba precisa fazer porrete mano pega buff que ta ai dentro puta cara muito narcótico muito narcótico muito narcótico caralho tudo velho muito narcobel peraí essa ai é a primeira voz é a segunda 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 cadê aquela coisa que a gente chama rampa pela frente dos altos já foi já foi já foi mas são dois agora é nessa ai mas tem planta ai na frente ai quem é que ta aqui fora coi 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 lá dentro ai meu Deus do céu essa base ai tem um cat voando na frente ai tem lá o cat voando na frente ai caralho tem um loot aqui com muito chuchu mano é sim sim ague 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 é pra correr pra dentro é pra correr pra dentro cuida mas a águia mas vamo que que é baile se nós tava lá que nós morreu um piretão no cara mano que parte que é aquela lá caralho velho ela é uma bancada aqui cheia até a boca de de carne de de transbótico velho ai chegou o dom tamo o cara cadê o cara aqui vamos catar ele ele trocou um cofre ali quis loot ali é do lord é do lord tem mais carne ai tem carne assada tem carne assada